Aplausos 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 Feliz dia você foi tudo, foi demais pra mim Feliz dia você foi tudo, fez em mil anos Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual Me deixe sentir e me olhar Você conhece seus teus contagiando E é o inscrito de lutar Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Não sei não, assim você acaba me conquistando Não sei não, assim eu acabo me entregando Pois já está fazendo um ano meu amor Eu estive por aqui Desconfiado, sem beijo, quase calado Pois já está fazendo um ano meu amor Você tem recebido e desalado por você Nunca como eu poderia esquecer amor Ai 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 Naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai 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 Naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai 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 Naquele dia você foi tudo, foi demais pra mim Ai 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 Acabem geopolitamente Você não, aqui eu acabo empregando Você não, aqui eu acabo empregando Mais uma vez, você não, aqui eu acabo empregando Você não, aqui eu acabo empregando Vou ir para o세요 Pro, 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 pro.